Vou ensinar vocês a fazer o tônico A gente vai precisar de uma cebola A cebola roxa é legal porque ela deixa o cheiro menos forte Não deixa o cheiro tão forte igual a cebola branca, tá? Então é uma cebola média, ó E a gente vai usar cinco dentes de alho Eu vou selecionar aqui uns dentes maiores Vou descascar E mostro pra vocês já já Então gente, vamos lá entender o porquê Que esses ingredientes têm essa potência De fazer o cabelo crescer quase 3 centímetros Em apenas um mês Usando esse tônico A gente vai utilizar o alho O alho contém a vitamina A, B2, B6 e a vitamina C Ele tem ação antifúrgica, antibacteriana e cicatrizante Ele tem seus benefícios aí Que aumentam a resistência dos fios E melhor a circulação do couro cabeludo Fazendo com que o cabelo cresça, né? Mais saudável As empresas apostam nesse tônico Porque ele é muito eficaz E ajuda também na saúde do couro cabeludo E como eu já falei pra vocês A gente vai utilizar a cebola roxa Né? Pra ela ter o menos cheiro que a cebola branca Mas se você quiser utilizar a branca Também pode, tá gente? A cebola Ela estimula a circulação sanguínea Acelerando o crescimento dos cabelos Ela previne o envelhecimento precoce Automaticamente aí ameniza, né? O aparecimento dos fios brancos Ela é rica em enxofre Que é um excelente tônico para os cabelos Quem está com queda E ela auxilia também a engrossar os fios E a aumentar o volume dos cabelos Lembrando também Que as propriedades antibactericidas da cebola Auxilia aí no tratamento do couro cabeludo Evitando aí que apareça fungos Ela trata o couro cabeludo Então a gente tem aí esses dois ingredientes Que tem um benefício muito útil Principalmente para a saúde do couro cabeludo Não só o crescimento, né? Do cabelo Mas a saúde do couro cabeludo Que tem que sim ser preservada, tá? Esse tônico você pode utilizar ele Três, até três vezes na semana E toda vez que você for lavar Antes com o cabelo sujo Você aplica o tônico Vou mostrar para vocês como é que eu faço Gente, a água é filtrada, tá? Eu tirei do filtro Se você tiver água mineral Pode colocar água mineral Cortei as cebolas, ó E agora eu vou triturar no liquidificador Eu acho que eu coloquei muita água Vou tirar até um pouco E aí se precisar Eu acrescento um pouco mais Eu não vou mostrar para vocês Batendo no liquidificador Porque meu copo de liquidificador Mas está digno de aparecer aqui no vídeo Ele está bem velhinho Eu não comprei outro ainda É aquele último lá É da progressiva de arroz Que eu gravei Então eu vou triturar ele no liquidificador Não tem segredo, tá? E venho trazer para vocês ele moidinho Amores, deixa bater bastante, tá? Pode ir acrescentando a água aos poucos Até você sentir uma boa consistência Deixa bater bastante Para que o alho e a cebola Sejam bem triturados Porque a gente só vai usar esse líquido, tá? Então você vai coando assim, ó Eu vou colocar nesse recipiente Depois eu coloco em um borrifadorzinho Ou naquela embalagem mesmo Do tônico de alho Que ele já vem com um dosador Fica bem mais fácil de aplicar no couro cabeludo Mas é só coar E a gente vai utilizar essa água aqui Essa massinha a gente pode utilizar, gente Para fazer tempero, tá? Estou reservando aqui, ó E aí você pode acrescentar sal, azeite Algum tempero E temperar o seu alimento aí Porque ela só vai cebola, alho e a água Então pode usar normal Não precisa desperdiçar e descartar essa massinha aí Ela fica muito gostosinha, por sinal Para temperar alimentos, tá? Mas voltando para o tônico A gente vai utilizar essa água aqui Que é a que a gente vai aplicar no couro cabeludo E eu já vou mostrar para vocês O passo a passo Como é que eu vou aplicar Gente, lembrando que eu estou fazendo um tratamento Com o tônico da Priorin E o tônico da Priorin a gente usa Depois que lava o cabelo E esse tônico aqui a gente vai usar Antes de lavar o cabelo Mas como eu ainda estou em teste do Priorin Eu vou reservar esse tônico Eu não vou utilizar ele no meu cabelo Só vou aplicar para vocês verem como que é Mas eu não vou utilizar esse tônico Somente quando eu acabar a minha experiência com o Priorin Aí eu volto e utilizo ele Mas por enquanto eu não vou fazer, tá? Não vou utilizá-lo no meu cabelo Vou dar para alguém aí, para a pessoa utilizar Mas no meu cabelo eu quero fazer o teste com o Priorin Para ver se realmente funciona, né gente? Porque o custo, o benefício dele é bem alto E para vocês que acham que é muito caro Reclamaram de valor Então eu trouxe esse caseiro para ser opcional Mas claro que essa primeira aplicação eu vou fazer com vocês Só hoje para vocês verem Então vamos lá que eu vou aplicar no meu cabelo Gente, eu coloquei o tônico aqui, ó Nesse negocinho Nesse borrifador E agora eu vou aproveitar que meu cabelo está dividido assim E vou começar a aplicar aqui de trás Lembrando que eu só vou aplicar esse tônico Para mostrar para vocês Porque o tônico que eu estou fazendo tratamento É o da Priorin E eu não quero misturar, tá? Depois, quem sabe Se eu tiver um mês de tônico aí Da Priorin Eu ver um resultado Que eu quero mesmo testar Para ver se é bom E aí eu conto para vocês Mas dessa vez Só estou mostrando para vocês aí Que reclamaram do valor da Priorin Para vocês tentar o caseiro Que dizem que ele também é muito bom Eu nunca testei Vou mostrar para vocês como que aplica Logo após o passo a passo Que eu já mostrei para vocês Pode deixar no mínimo duas horas Cuidado para não cair no olho, gente Porque é cebola E se cair vai arder Eu coloquei no borrifadorzinho Ficar mais fácil de aplicar E aí você aplica somente no couro cabeludo Aquele tanto que eu fiz Deu certinho, ó Deu a embalagem certinha E aí você vai massageando O trem é pedido Pelo que eu pesquisei Ele serve tanto para o crescimento capilar Como para o tratamento do couro cabeludo Então, gente, é natural, né? Só cuidado para não cair no olho de vocês aí Porque deve arder para cacete isso aqui Lembrando que o meu cabelo está sujo Vou deixar aí por duas horas no mínimo E vou lavar, tá? Vou aplicar só dessa vez Porque eu vou ensinar a vocês Depois eu vou dar esse tônico Porque senão vai estragar, tá? E ele você pode estar utilizando Toda vez que lavar É lógico, se você lavar o cabelo todo dia Você não vai aplicar todo dia, né? Vai dar um descanso aí Para o couro cabeludo Mas você pode aplicar Se você lava de duas a três vezes na semana Pode aplicar antes E depois lavar o cabelo normalmente, tá? Só fica pensando se tem que cair no olho Vai ser uma ardência Ele é bem tranquilo para aplicar, ó Com esse borrifadorzinho Creio eu que com aquele dosador da gota dourada Também seja bem fácil de aplicar A cor da minha raiz Eu tô dando uma pausa do Enê Porque eu vou testar o Enê zilda ou em gel, né? Eu testei o Enê em pó Relatei aqui para vocês Mas isso, gente, já faz muito tempo E eu tive quebra, né? Meu cabelo ficou bem ressecado Porque eu acho que ele é bem forte E agora eu vou testar o em gel Comprei, já tá aqui Só vou esperar aí o... Um tempo de pausa, né? O fabricante pede três meses Entre outras químicas Eu vou esperar pelo menos Acho que já se passaram Não sei quantos dias se passaram Esperar pelo menos 15 dias Para não dar ruim eu falar que foi o Enê, né? Então eu vou esperar o tempo de pausa aí Tô fazendo bastante tratamento Pra fortalecer o meu cabelo E depois eu faço o teste de mecha Observe e faço a aplicação E conto tudo pra vocês aqui Do Enê E agora, gente, é só massagear Vou aplicar aqui na frente Confesso que eu tô com um pouco de medo Desse trencar no meu olho Vocês que lutem pra enxergar Porque eu não tô enxergando nada E agora eu vou massagear O couro cabeludo Vou deixar ele agir no tempo de pausa aí Ele tava bem cheinho Ó, apliquei até aqui Vou esperar um tempinho de pausa E lavo com shampoo e condicionador Hoje eu vou ver na metave Eu acho que é hidratação Vou ver no meu cronograma capilar Faço meu tratamento E pronto, tá? Gente, então é essa receitinha do tônico É assim que utiliza, tá? Se você achou muito caro O olhinho da Priory E quer entrar aí, né? Nesse... Me acompanhar aí Usando tônicos Por crescimento capilar Pode fazer o caseiro Esse de cebola aqui Bula e alho Com essas medidas Que eu passei pra vocês Porque é assim que faz Eu pesquisei bastante É... E aí deixa duas horas E lava normalmente, tá? Então é isso Eu espero muito que vocês tenham gostado Uma beijoca da Nil E até o próximo Com gosto de cebola E aí Obrigado.